é muito bom dia gurizada então seguinte a hoje dia 7 de junho exatamente 9 e meia da manhã tá tá rolando o tal do payroll payroll sei lá não sei pronunciar muito bem tá no manjo dessas gírias técnicas aí da bolsa de valor nesse exato momento abriu payroll tá e eu estou comprado em três contratos no minins chegou lá na cara lá da minha venda mas não foi né vamos ver o que que acontece mas eu vejo uma galera aí cheia de medo de operar nesse horário nesse dia né eu não entendo muito do payroll mas pelo pouco que eu entendo é um dia pelo qual é toda primeira sexta-feira de cada mês que rola esse payroll que são vários dados eu acho do do emprego do desemprego e tudo mais dos Estados Unidos isso mexe com o mercado mundial todo então a galera tem o maior medo de operar porque a bolsa empresa fica muito volátil né o índice no caso né o índice e o dólar o dólar tá despencando nesse momento aí depois eu mostro para vocês fiz uma operaçãozinha até agora no dólar tem 40 40 reais apenas só para dar uma aquecida mas eu tô de olho no mini índice né que eu quero não posso deixar descontrolado aqui o meu mini índice que é o meu foco total mas tá aí ó tá aí o payroll payroll rolando não tem nada de de ah eu vejo os cara botar lá no YouTube cuidado com o payroll que não sei o que pra mim é uma movimentação um pouco mais acirrada do mercado mas nada assim de tão alarmante e tu tem todos botão aqui picando gafanhoto e aí no teu home broker para tá decidindo o que que tu vai fazer ou não não tem esse negócio aí de mas vai se matar tu controla tudo ninguém aqui te obriga a fazer nada e tu tem todas as ferramentas ao teu alcance tu acha que não consegue gerenciar uma situação quando ela fica muito volátil então não opera nesse momento mas para mim é igual a qualquer outra situação eu nem sabia que essa coisa existia operou há 10 anos mais ou menos e agora que eu fui descobrir que existia esses dados aí que são tão fortes né as 10 da manhã não tô nem aí para isso aí tá aí ó tá rolando 9.33 da manhã tá indo para cima tá indo para baixo vai para puta que pariu para onde quiser não tô nem aí vou continuar normalmente aqui no meu meu trabalho certo vou dar uma pausinha daqui um pouco voltamos então tá aí o payroll aí assustador e tudo mais não mexeu não fez bosta nenhuma no dólar sim no dólar tá tá arregaçando dólar lá deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês o dólar vamos abrir aqui o dólar vamos abrir aqui WDON19 ó o dólar tocou lá para baixo lá que eu não consigo nem ver o fim dele ó aí deu uma baita de uma queda no dólar tá vamos ver o meu mini índice que é o que eu tô mais em ter ó o dólar aqui eu estou com 40 reais aqui não sei se vocês estão vendo tá vamos ver se eu consigo abrir essa tela aqui melhorar tá aqui ó 40 reais aqui no dólar então tá mas eu não tô operando ele nesse momento tô com meu foco no mini índice aqui vamos ver o que que acontece tá eu vou dar uma pausinha então porque não aconteceu nada de extraordinário não e daqui um pouco voltamos segura aí muito bem então gurizada eu tô o payroll depois eu acho que já acabou o payroll que já é 943 da manhã e matou a bolsa aí agora o menino está parado estático aqui não vai para lado nenhum né e muito bem eu vou mostrar para vocês o dólar como é que tá aqui ó que eu tô fazendo um scalperzinho de 1 em 1 nele ó quer ver só deixa eu abrir aqui ó deixa eu abrir aqui a tela aqui para vocês verem ó ó pegou aqui minha ordem não tô conseguindo chegar aqui não aqui ó já tô com 115 pilas fazendo de 1 em 1 aqui ó só de 1 em 1 bem devagarinho eu fiz três operações até agora de 1 em 1 só de 1 em 1 e já tô com 115 pilas então vamos ver o que que acontece já voltamos mais um mini índice parou totalmente segura aí vão ver o que que acontece vou mostrar para vocês aqui gurizada como é que eu tô fazendo no dólar tá tô fazendo de 1 em 1 contratinho que ele é mais pesado eu vendi mais um nesta linha vermelha para comprar aqui ó como ele qualquer movimentação dá 5 pila 10 pila né qualquer coisinha já dá 30 40 pila então tá indo muito bem eu tô ganhando já meus 100 pila ali certo então vamos ver o que que acontece quero fazer uma média diária também igual como faço no mini índice uns 300 pila todo dia no dólar também vamos ver se a gente consegue tá muito bem gurizada a operação do mini índice começou a andar então ó agora começou a criar força vamos abrir aqui ó já tô quase chegando no meu já chegou ó já cheguei já na minha meta do dia 300 reais já tá batendo aqui ó e aqui está ele indo vamos aumentar isso aqui melhorar isso aqui ó quase lá pegou pegou mas eu tô com ordem aberta aqui vamos zerar pronto fiquei com 370 reais então no mini índice tá eu estou com meus 370 e vamos dar uma olhada no dólar então como é que ele está eu vendi mais um que ele subiu um pouquinho aqui me aproveitei da situação vendi mais um tá tô com 140 pilas agora de 130 vamos ver se ele vem aqui nessa compra de 2 aqui né que eu coloquei como objetivo vamos ver se ele vai aqui se ele for aqui daí nós vamos chegar perto dos 200 já vamos estar já com nesse momento já estamos com 500 pila mais ou menos de lucro total no dia vamos ver o que que acontece vamos ver o que acontece vamos telinha anda pro lado não tô conseguindo fazer a telinha andar para o lado tudo bem não tô pensando não tô conseguindo fazer a telinha andar Agora a telinha foi para o lado Então está aqui A operação está andando aqui Estamos com cento e poucos pilas no dólar Até o momento E no índice já batemos a meta do dia Então não sei se vou entrar novamente Aqui No índice Deixa eu abrir para vocês ver Deixa eu primeiro ajeitar A imagem melhor aqui No índice eu já estou com meus Trezentos e setenta Cruzeiros Então já não tem mais do que reclamar Todas as operações deram certo Até agora nenhuma falhou Todas do chá do dia Eu acho que deu uma E receita de bolo deu Deixa eu ver aqui Deixa eu fechar a tela E vamos ver aqui o que deu Deu uma Duas Duas operações no receita de bolo Até agora E uma no chá do dia Todas deram certo até agora Vamos ver o que acontece então Estou aguardando meu dólar Daqui um pouquinho já voltamos Segura aí Muito bem então gurizada Reverti a mão Eu estava vendendo dólar E agora estou com a cabeça de comprador Por causa que a operação não estava dando certo Aí eu mudei ela para compra Estou comprado em doze Nesse momento então Mas não está indo muito bem não Estou tendo ali um Estava tendo há pouco Um pequeno prejuízo ali De trezentos reais mais ou menos Agora já está indo para o lado do lucro Vamos ver se a operação dá certo Ela sai aqui nos Trinta e oito e setenta Chegando aqui Vou aumentar a tela para vocês verem Chegando aqui Daí bate meus trezentos pila Que eu quero Certo? Então por isso que eu aumentei a mão Que eu estava operando com um contratinho Dois e tal Só que eu quero me liberar Não quero ficar preso na operação Então Aumentei agora para doze E vamos ver Chegando ali no meu objetivo Bate os meus trezentos pila Com certeza Vamos aguardar Agora já Já veio para o outro lado Já né Vamos ver o que que acontece Ela ameaça que vai Mas não vai Ameaça e não vai Eu quero me liberar né Não quero ficar preso Amanhã toda aqui né Muito bem Acho que vou ter que dar mais Uma pausinha no vídeo Para aguardar Ele se resolver Para que lado Que ele vai Segura aí Gurizada Que já voltamos Muito bem Gurizada A operação Ensaiando de novo Então Vamos aumentar a tela Vamos ver se ela vai Aqui meio ao vivo Para ficar bonito O negócio Está aqui então Dando agora Duzentos pilas Duzentos e quarenta e cinco Agora ela anda De doze em doze Duzentos e quarenta reais Cada vez que ela Pegou a operação Duzentos e sessenta e cinco reais Então mais um dia Mu mu no dólar Dólar É muito fácil Muito muito mesmo Gurizada Eu me impressionei Assim que Deixa eu abrir aqui Fazia tempo Que eu não operava Dólar E Eu tinha Eu tenho três estratégias Para o dólar Mas eu gosto De utilizar só uma E há anos atrás Quando eu fiz Minha última operação Do dólar Eu perdi um dinheiro Bom assim Fiquei com tanta raiva Do dólar Por ele ser pesado Só que vendo agora Com uma nova estratégia Que eu desenvolvi Ao longo desse tempo Eu vi que o dólar É muito muito fácil Ele é muito mais lento Que o mini índice Para trabalhar Então tu tem mais tempo Ele é mais tranquilão É mais É mais de boa Ele tem mais tendência Ele não é tão doido Igual o mini índice O mini índice já é mais loucão É mais nervoso E o dólar não O dólar é mais calmo Mais tranquilo É muito Muito mu mu Nesses últimos três dias Eu ganhei os dois mil No dólar Aqui Brincando Brincando Hoje eu operei com um contrato Só que agora Eu decidi entrar com 12 Já para resolver a parada E sair fora dela Né Senão eu vou ficar Até o meio dia E eu já trabalhei demais Já é 10 e 12 da manhã Imagina só Grisada Hoje então Né Faz quatro semanas Que eu estou ganhando Ininterruptamente No mini índice E agora com o dólar Aqui sem perder um centavo Há quatro semanas direto Quem tiver dúvida Olhe todos os vídeos para trás Que vai ver Estou só ganhando Sem Ah ontem Houve uma perda No receita de bolo Que eu contabilizei Eu acho que foi 280 reais Mas teve outros colegas Eu não estava nessa operação Eu nem vi O que aconteceu Eu estava gravando vídeo Na hora Mas os colegas me falaram Que teve uma perda Depois eu conferi lá realmente E Mas eles disseram Que foi 117 reais O valor da perda Tá Eu não estava na operação Então eu não pude calcular Com exatidão Mas de qualquer maneira Foi irrisório O tamanho da perda Que vem Tivemos nessas últimas Quatro semanas No mínimo 200 operações Vencedoras E no máximo Três operações Perdedoras Dentro do método Não tem Nem o que se falar 200 para 3 Aí vai ter sempre Da crítica Ah mas quando perde Perde um montão negativo Agora quando perde Perde um pouquinho De nada Que nem a perda de ontem Que eu calculei 280 Mas teve colegas Que disseram Que foi 117 A perda Enfim Mas eu não estava Na operação Eu procuro Dar uma olhada Escolher as melhores Com o tempo Tu consegue ver Com um pouco mais De amplitude Tu consegue ver O que há de melhor No mercado Mais um dia vencido Quatro semanas Direto Imaculadas Ganhando E mais um dia Que eu saio aqui Com 365 No dólar Estou aqui Vamos lá 365 reais Aqui no dólar E vamos lá Para o índice Mais 370 No índice Vamos aumentar Isso aqui Para vocês Verem Então Mais 370 No índice Então temos Mais de 700 No dia De hoje Mais um dia Vencido E hoje é sexta-feira Não teve Essa conversinha De payroll Para cá Payroll Para lá Para mim Não faz diferença Nenhuma No meu método Pode ter payroll Pode ter tsunami Pode o banco central Intervir Entrar derrubando O mercado O que fizer Eu estou no rabo Do foguete E quero ganhar dinheiro Junto com os maiores Certo? Um grande abraço E até o próximo vídeo Vamos lá Segunda-feira Tamo aí de novo Agora é hora de gastar Final de semana Vamos nessa Abração Tchau 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 Tchau